E o responsável que guiou o pugilista internacional cabo-verdeano, David Pina, à conquista da primeira medalha de cabo-verde, reclamou a falta de uma atenção especial do governo em reconhecimento ao feito notável do atleta. O técnico português, Bruno Carvalho, fez esta reclamação logo após a chegada de pugilista cabo-verde. Ao desembarcar no aeroporto internacional da praia, Nelson Mandela, com o medalhista de bronze de Jogos Olímpicos de Paris, 2024, Bruno Carvalho ressaltou que a conquista da primeira medalha olímpica para cabo-verde é um marco significativo. O mesmo disse que o atleta, sendo um dos melhores do país e do mundo, na sua categoria deve receber o apoio do governo, assim como é habitual em outros países para figuras públicas de destaque. Se é a primeira medalha que cabo-verde consegue alcançar nos Jogos Olímpicos, quer dizer que não é um feito vulgar. Se não é vulgar, o atleta não é vulgar. Então, se ele é o máximo neste momento, é o melhor atleta de cabo-verde, é um dos melhores atletas da África, ficou nos três lugares, ele é o número três do mundo nos Jogos Olímpicos da sua categoria, quer dizer, se cabo-verde não tiver interesse neste atleta, vai ter em quem? Espero que faça o que faz qualquer governo no mundo, quando tem uma figura que, além de atleta, já passa a ser figura pública até no seu próprio país, se calhar até mais conhecido que alguns governantes, quer dizer, se não tratam dele, quem é que vai tratar? Acho que não tem a mínima dúvida. Explicou que a estratégia para conquistar a primeira medalha olímpica de cabo-verde se baseou em trabalhar com o talento já existente em David e Pina, ressaltando que é mais fácil treinar com um atleta talentoso. Não foi muito difícil porque ele tem muito talento e é mais fácil treinar um atleta com talento do que um atleta que não tenha. Ele chegou a Portugal e nós trabalhámos o que tínhamos que trabalhar e ele conseguiu o resultado que teve o mérito de o conseguir. O trabalho que ele fez foi mais técnico-tático porque fisicamente o atleta africano já é forte por natureza, fisicamente ele investe muito no treino físico, mas nós tivemos que lhe dar técnico-tático, saber estar no ringue, saber jogar contra vários adversários, saber o que fazer em todos os momentos do jogo e com esse trabalho desenvolvido ele melhorou bastante o seu nível. Vocês podem reparar que ele é outro atleta hoje e devido a isso ele conseguiu esta medalha e eu estou muito satisfeito por ele e pelo país. O especialista em pugilismo destacou que, embora atletas africanos sejam naturalmente fortes e se dediquem ao treino físico, ele priorizou o desenvolvimento da estratégia da presença no ringue para enfrentar diversos adversários e saber como agir em cada momento de luta.